O que é o programa Amigão? Olá, eu nesta quinta-feira, hoje vou falar de um assunto bem delicado, mas ao mesmo tempo extremamente importante. Quando você deve despedir, mandar embora, chutar a bunda, mandar embora da sua banda alguém? Acredite em mim, estou com uma idade avançada já, eu diria. E eu já passei por muitas bandas, comecei vários projetos. Se você é uma pessoa nova, um rapaz com menos de 20 anos de idade, pode ser que você não tenha percebido como essa banda toca. Desculpa o trocadilho, mas como as coisas funcionam dentro de uma banda. Mas é extremamente complicado você ter um time funcional, uma banda funcional. É muito difícil. Eu tentei várias vezes. Aí você pode se perguntar, então é um dos motivos de você ter uma carreira sola por causa disso? Sim, mas isso culminou com uma conjuntura de época, de muitos heróis guitarristas, solos, que ainda estão por aí, tipo Tony McAlpine, Steve Vai, Vini Moori, etc. Joe Satriani, então eu tinha esse sonho de ser um cara nessa onda e tal. Por isso que eu sempre investi também na minha carreira solo. Vamos pontuar algumas coisas. Quando você deve se livrar daquele músico que não está funcionando e quais os motivos, e como você diagnosticar os motivos pelos quais ele não funciona. Então quando é hora de mandar um músico embora? Número 1, prioridades, cara. Se você já é aquele cara que vendeu a alma pro Satanás, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, se você é o cara que já tomou a decisão, se você já vendeu sua alma pra música, você não vai ser outra coisa, você definiu, vou ser músico profissional, vou ter uma banda e a banda vai fazer isso, isso e isso. Não divida esse trabalho com pessoas que não têm o mesmo objetivo. Pessoas que têm a música como hobby, não são pessoas pra trabalhar com você. Ponto. Se você vier a descobrir, se você perceber que essas pessoas entraram no projeto dizendo uma coisa, mas na verdade isso não é a prioridade delas, manda embora. Se você já sabe que não é a prioridade, nem começa. Você já tomou a decisão, você já vendeu a alma pro rock and roll. Você já vendeu a alma. Não tem jeito, cara. Você vai ser músico. Você tem esse objetivo muito claro. Não divida o seu tempo com gente que não tem o mesmo objetivo. Tá? Essa é a primeira coisa. Se você vier a descobrir que esses caras falaram uma coisa, mas eles não têm esse mesmo compromisso que você tem, é hora de mandar esse cara embora. Dois. A pessoa dentro da banda não acompanha mais ou menos o mesmo nível técnico. Veja bem, você precisa ter o mínimo de coerência pra perceber quando um músico tá muito aquém das suas habilidades ou da habilidade das outras pessoas dentro da banda. Então, assim, se esse cara é um cara que entrou na parada e você não percebeu que ele estava aquém, porque isso pode acontecer. O cara entra na banda, você acha que o cara ia funcionar, mas o cara não funciona. Você começa a ver barreiras técnicas. É hora de dizer, olha, cara, eu me enganei. É hora de você sair fora. E não tem a pena, cara, de mandar pessoas embora. Não tem a pena, cara. É o seu projeto. É a sua banda. Não é uma brincadeira, cara. Percebeu que não tá rolando? Hora de mandar embora. É amigo? É brother? F***-se. Manda embora. Acredite em mim. Três. O cara que quer ser um rockstar acima de qualquer coisa não é um cara pra você fazer banda. O que eu tô querendo dizer com isso? Ser rockstar é loteria. Não adianta você dividir o palco, dividir um sonho com uma pessoa que só pensa em sucesso. Com uma pessoa que só pensa em estrelato. Foge desse tipo de gente. Não rola. O mais importante é a música e não o ego e não... Então, assim, se você chegar em algum lugar, é por causa de um trabalho bem feito. E não por causa de querer ser uma pessoa popular, ou notória, ou famosa. Não é essa a prioridade. Principalmente no começo. A prioridade é montar uma banda funcional, com pessoas que acreditam no mesmo trampo, e que têm a motivação correta. Amam aquela música e querem levar aquela música além. Aonde vai chegar é uma outra história. O que eu tô tentando dizer aqui é o seguinte. Você tem que fugir do tipo de cara que quer ganhar grana, quer comer todo mundo, e fugir de um trampo comum. Isso faz parte do pacote. Mas isso não pode ser a motivação principal. Ela não pode ser a máquina motriz da banda. A máquina motriz da banda tem que ser a música. Tem que ser o amor pela música e os objetivos corretos. Sabe aquela história de gente que quer mudar o mundo? Ainda precisa desse tipo de gente. Uma coisa muito importante que na maioria das vezes essas pessoas agem dessa forma. Veja bem. Você não é um youtuber. Entendeu? Você é um músico. Você tem uma banda. O youtube e as redes sociais são ferramentas para ajudar a sua banda. Então assim, eu vejo muito esse erro. É muito comum o cara querer transformar a banda em youtubers. Não é assim. Não é assim que você vai fazer grana. Não é assim que a coisa vai virar. Você é uma banda. As redes sociais são de extrema importância hoje. Sem sombra de dúvida. Você precisa ter uma presença marcante. Mas não ao contrário. Você é uma banda. As redes sociais são uma ferramenta para a sua banda. E não o contrário. A sua banda não pode ser uma banda virtual. Com uma presença virtual extremamente forte. Uma apresentação ao vivo fraca. Ou simplesmente não se apresentar ao vivo. Bandas virtuais. Ou artistas virtuais. Você vai ver o cara ao vivo e não rola. Ou então o cara nunca se apresenta ao vivo. O cara só existe dentro do universo virtual. Então assim, você tem um cara dentro da banda que acha. Que as redes sociais são mais importantes do que a banda em si. Hora de talvez trocar esse cara. Quatro. Não me entenda mal. Diversidade é uma coisa importante. Mas tudo tem limite na vida, né filho? Então é o seguinte. Não divida o espaço da banda com pessoas que pensam radicalmente diferente de você. No que diz respeito a crença, fé. Completamente com um espectro politicamente diferente do seu. Ou radicalmente diferente do seu. Obviamente você precisa ter alguma tolerância. Obviamente você precisa ter diversidade. A diversidade é enriquecedora. Porém, tudo tem um limite. Chega uma hora que você começa a gerar conflito e a coisa não anda. Principalmente porque a arte está ligada a tudo isso. Então assim, quando você vai expressar uma ideia, essa ideia precisa ser coesa. Se não vira uma coisa meio estranha. Obviamente você precisa ter uma certa tolerância. E obviamente essas pessoas precisam ter algumas coisas em comum. Não tudo. Porque se não, não existe diversidade, não existe riqueza. Mas assim, o básico. Algumas coisas básicas, entendeu? É a mesma coisa que você fazer uma banda com o Tico Santa Cruz e o Nando Moura. Não rola. Entendeu? Você precisa ter mais ou menos. Mais ou menos, tá? Não estou falando de radicalismo. Estou falando mais ou menos as mesmas afinidades ideológicas, de fé e de jeito de olhar a vida. Filosófica, enfim. Tem um outro ponto aqui. Mais vale um músico médio, mediano, que não é um super virtuoso, um super instrumentista, comprometido, do que um virtuose que não está nem aí para o trampo. Por exemplo, você precisa, como eu disse, as redes sociais são as suas ferramentas para a sua banda. Se só você trabalha e o outro cara vai lá e toca bem pra caramba, mas não faz mais porra nenhuma. Era legal que essa engrenagem todo mundo tivesse com o trabalho dividido e cada um fizesse alguma coisa. Porque não se iluda. Ninguém vai te descobrir se você não trabalhar. Talvez seja melhor você ter um cara mais engajado no todo e ser um músico não tão bom do que você ter um cara extremamente virtuose e não estar aí pra porra nenhuma. Talvez esse virtuose ou esse super músico que está na sua banda, mas que não quer fazer porra nenhuma e acha que por ele ser muito bom as pessoas vão descobrir ele, isso não vai acontecer, diga-se de passagem. Esse cenário não existe mais desde os anos 50. Então é assim, está na hora de trocar esse cara. Manda ele embora. Outra coisa muito importante. Eu já passei por isso. Nas bandas que eram minhas, que foram projetos que eu comecei, como Smoking Guns, o Stab, etc. Ter uma banda funcional sempre foi um pesadelo. É sempre muito difícil. Não é todo mundo que consegue essa artimanha. Essa é a coisa mais difícil no cenário da música, ter uma banda funcional. Então assim, o próximo ponto que eu gostaria de falar o cara que não tem o mesmo compromisso com a música que você tem ou o cara que não tem o mesmo senso de urgência. Senso de urgência é uma coisa muito boa. Porque tudo é timing. Algumas coisas estão acontecendo e você não pode perder o pé. Tempo é uma coisa muito importante. Logo, o senso de urgência é uma coisa muito importante. Se o cara não tem o mesmo senso de urgência que você tem ou que o resto da banda tem, hora de mandar esse cara embora. Porque o que acontece? Você pode esbarrar numa série de problemas. Por exemplo, quando eu comecei o Stab eu tinha praticamente o disco teto todo pronto. E já estava gravado tudo com bateria eletrônica e o cara tinha só que tirar as músicas e colocar o molho dele, tocar do jeito dele, fazer a bateria mudar. Tinha liberdade total. O primeiro bateria que a gente chamou é um cara que ficou enrolando a gente por falta de atitude minha e dos outros integrantes da banda. A gente ficou perdendo seis meses. São seis meses de atraso. Então assim, o cara ficou durante seis meses a gente dando chances para o cara tirar as músicas e o cara nunca tirava as músicas. Então essa falta de senso de urgência é hora de mandar o cara embora agora. Não espera seis meses como eu fiz. Manda o cara embora agora. Se você percebeu no primeiro ensaio, o cara chegou. No primeiro ensaio, eu não tive tempo, minha filha ficou doente, o meu cachorro, eu precisei levar meu cachorro no veterinário, mas minha semana foi muito conturbada. Cara, primeira chance. Segunda chance, se o cara não tirou, manda o cara embora. Isso é trampo, não é brincadeira. Se o cara não tem o mesmo senso de urgência, se o cara não está alinhado com as perspectivas da banda, é hora de go away, manda embora. Não tenha pena. Brother, não brother, manda embora. Se o cara é seu amigo de verdade, ele vai continuar sendo seu amigo. Se o cara é realmente seu amigo e ele acredita na mesma coisa que você acredita, ele respeitaria esse projeto. Se ele não está respeitando, é hora de mandar embora. E também, uma última consideração é o seguinte, não esqueça que você também faz parte da solução. Você pode ir embora. Entendeu? Às vezes você montou um time, ou às vezes você entrou num time, você começa a perceber que as pessoas todas têm aquilo como um hobby, as pessoas todas têm aquilo como uma diversão, e você estava numa outra pegada, você estava sonhando com uma coisa mais séria, é hora de você sair fora. Então, não seja o mala que fica, porque às vezes os caras têm o direito de ter uma banda meio de... sem compromisso. E vamos ver o que acontece. Mas você não está nessa. Se você não está nessa, é hora de sair fora. Para finalizar aí, eu queria deixar o seguinte recado. Bandas funcionais, existem vários exemplos. E os exemplos que você vê são das bandas funcionais, que são as bandas que estão dando certo ou que deram certo. Então, assim, mesmo uma banda sendo funcional, vamos dar o exemplo do Metallica, se você assistiu Some Kind of Monster, você vai entender que é extremamente difícil. relacionamento, a banda vira uma família, a banda vira uma empresa. É uma relação muito complicada, é muito, muito, muito complicada. Então, assim, uma outra dica interessante aí dentro desse espectro é o timing que você começa a fazer essas coisas. Se você está aquém dos seus 30 anos de idade, você ainda pode arriscar determinadas coisas que depois que você tiver uma família e filhos, você não pode mais arriscar. Então, assim, não perca tempo com gente que não pode arriscar a mesma coisa que você ou que não quer. O importante que eu quero dizer aqui é o seguinte, você que é o líder, que está puxando o bonde, você precisa diagnosticar essas coisas e saber qual a hora de mandar determinados caras embora. Se você tem um projeto, você quer que ele funcione, é hora de mandar determinadas pessoas embora ou, lembrando que você faz parte da solução, você pode ir embora e começar outro projeto. Tempo é uma coisa muito importante, não desperdice seu tempo com pessoas erradas. Recursos humanos errados dentro da banda, dá merda. Estou falando de experiência própria. Fiz esse vídeo porque muita gente tem me perguntado nas redes sociais o que eu penso nesse tipo de coisa e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho importante e porque eu tenho uma experiência negativa nessa área. Eu tive uma dificuldade porque é muito difícil você arrumar uma banda funcional. é muito raro você ter um time onde todo mundo trabalha em pró da mesma coisa. Isso é muito difícil. Então, fique esperto, mande as pessoas embora ou você sai fora. Não ter misericórdia é o seu trampo. Isso não é brincadeira, é trabalho. Me siga nas minhas redes sociais, elas estão aí na descrição do vídeo. Se inscreve aí, aperta o sininho para você receber as notificações do que vem dentro do anular. Se você não aperta o sininho, se você não interage com o programa, se você não deixa like, etc. O algoritmo do YouTube entende que você não está interessado. Logo, não te avise e não sei o que. Porque isso é muito comum de acontecer. Gente, eu acho que é isso aí. Dá um pulo na loja do IGONFIRE, compre as camisetas maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez, temos palhetas. Deixe o seu like, inscreva no canal. Beijo, fui. Vejo vocês na segunda-feira com lendo comentários e retornando perguntas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho